Os autores, o cenário político, histórico, em que cada peça se passa. Todas as peças que foram encenadas têm essa função pedagógica. É só o professor saber trabalhar e ele saber exatamente o que é que ele trabalha dentro daquela peça. Ele pode trabalhar diversos aspectos de uma só peça. Mas tem peças que são específicas para uma área. É específica para a história, é específica para a arte, é específica para a geografia, para a literatura, como eu falei do Cordeiro do Amor Sem Fim. É muito interessante trabalhar. Mas eu acho que tudo tem um cunho pedagógico. O ensino de arte possibilita a interdisciplinaridade de uma maneira muito forte, muito rica. A linguagem que é utilizada, ela é também um tema da discussão, não somente o assunto que é tratado. Não existe mais nenhum Antônio. O que foi que tu fez, homem? Mas José não conseguiu contar que quando chegou em mata fechada, ele enfiou uma peixeira na barriga de Antônio. E nem disse também que enquanto o outro sangrava, ele ficou repetindo o próprio nome. José, José, José. Para que o outro soubesse a quem Tereza pertencia. Quando você apresenta numa obra, uma situação, limite da experiência humana, por exemplo, uma situação da violência, que aparece no Cordeiro do Amor Sem Fim, aquilo acontece resultado de um determinado contexto. que é uma das ações do educador, é fazer uma leitura desse contexto. E, nesse sentido, é importante, para ajudar a ler esse contexto, que ele venha a se valer das experiências que são dos alunos, com relação a contextos em que a violência acontece. Violência próxima dessa, que dialoga com esta que ele está vendo naquela determinada cena. E aí, no caso do Cordel, você tem uma situação de um homicídio, Os adolescentes conhecem e são submetidos a centenas de milhares de informações sobre experiências limite que resultam em homicídio. Então, é qual é o conjunto de elementos apresentados no Cordel do Amor Sem Fim, que justifica, que lhe conta a história daquela situação violenta, e que informações eles têm com relação ao conjunto de notícias que exibem narrativas violentas. Quanto sabem, quanto compreendem de uma situação violenta apresentada, por exemplo, num jornal matinal. Então, acho que isso é uma atividade importante para fazer. Não apenas pelo espanto da violência cometida numa cena, mas no que é possível pensar sobre a minha experiência com relação à violência. Depois de um tempo, chegou a notícia de que José tinha casado lá em Minas Gerais. E Tereza ficou feliz. Depois de um tempo, Carminha entrou para a igreja e foi ser freira lá na Bahia. Depois de um tempo, Madalena pegou duas meninas para criar e elas davam tanto trabalho, mas tanto trabalho, que ela não tinha mais tempo de ficar infeliz. A literatura de Cordel é uma literatura com marcas acentuadas da oralidade, embora ela seja fixada sobre impressão tipográfica. Eu chamo isso, portanto, de uma literatura de fronteira, literatura meio caminho entre a oralidade e a escritura. É uma poesia fácil de ser gravada, não é? Por conta do seu ritmo. Ela é feita em sextilha, septilha ou décima. E tem um ritmo marcado, não é? Ela é rimada, ela tem rima, então é de fácil memorização. Você pode dar aulas de História do Brasil, de Geografia. Você pode dar aula de tudo através do folheto de Cordel. E sensibilizando o aluno para conhecimento de si, do mundo, da sua realidade. Então, eu acho fundamental, já existem estudos através disso, já existe discutindo a lei 10.639 na sala de aula, através de folhetos de Cordel. Não é isso? Então, são folhetos publicados que estão sendo atualizados e que podem ser muito bem usados na educação. Enfim, desde o curso primário, eu dizia o curso primário, eu estou falando antigamente, o curso fundamental, até os cursos de pós-graduação, sem sombra de dúvida. A literatura de Cordel existe para isso. É uma manifestação do povo que você pode aplicar os seus conhecimentos em cima desta versificação. Não tem nada que você não possa fazer através da poesia. Ela é uma mola motivadora para encorajar as pessoas que estão aguardando no seu lugar um momento para se manifestarem a respeito de... Então, a literatura de Cordel encoraja, o elemento dá a cara ao tapa, né? O elemento que tem essa disposição, sabe que é um porta-voz e ele dá a voz a quem não tem voz. A literatura popular é extremamente importante para a formação do cidadão. Ele não pode chegar... Na minha concepção, o jovem, ele não pode chegar a uma outra cultura sem passar pela cultura popular. Principalmente porque ele mexe com a sensibilidade. Eu acho que o Cordel mexe mais com a sensibilidade do aluno e isso só realmente a literatura pode fazer. Estou muito melhor depois que fiz benefício a quem bateu em mim. Troquei uma carrada de estupim por remédio agasalho e por raiz. Estou indo mais cedo para a matriz. Desprezei lupaná e cachaçada. Hoje eu compro canetas em vez de espada. E faço sala de aulas em vez de muro. Defendi meu espaço, joguei duro. Bati palmas para o mundo e dei risada. Discordar é um direito e você tem. Dar valor é normal para quem conhece? É enorme o alguém que reconhece que existe valor em outro alguém. Que eu sou diferente? Tudo bem. Mas conheça quem sou, veja de perto. Tudo é fácil depois de descoberto. Vivo em paz e não tenho problema algum. Fazer cartas em martelo é tão comum. Eu já fiz mais de 30 e deram certo. Eu já fiz mais de 30 e deram certo. Eu já fiz mais de 30 e deram certo. Eu já fiz mais de 30 e deram certo. Eu já fiz mais de 30 e deram certo. Legenda por Sônia Ruberti